Segue a rota 5 Achar a Nora Faz ela me contar onde tá a Abby Beleza Ah 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 Atravessar aqui Ah 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 Vamos lá. 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 Tá certo. Vamos lá. 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 Pode ser útil. Vamos lá. Vamos lá. Achou que eu fosse uma loba? Vamos lá. 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 Merda. Eu preciso entrar lá. Vamos lá. Merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Ali, ali, Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Eles te pegaram mesmo. O que é isso? 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 Cara... O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus... O que é isso? 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 É isso? Não! 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 Mais alguém? Que bom! Agora como eu saio daqui? Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Ali é um hospital. Falta pouco coisa. Que bom! Eu senti essa. Certo. É só descer na rua. Tá. Tá. Que bom! Não! Não! Que bom! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom. Não, 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 não. Tá bom, você tá aqui e o hospital tá ali, atravessar o parque.